Chabando no bar, eu vi um will, will, will O barulho da sirene Subi na BM, fugi dos seus tchuu-tchuu-tchuu Mete machina na PM Vinga da primeira, segunda é pra baixo Mas só na terceira que tu mete pé Depois do perdido, pião de bandido Goma da bandida, tromba, mete fé Porque eu sei com quem eu conto aqui Caraca, dois boneis, um pra você E um pra você, velho Dois boneisão, tá louca Demorou, demorou Vamos aí, freestyle do campeão Puxar o grito aí das duas batalhas Essa porra, é mó hardcore, velho É mó rock e roll Vai Só o zê de um mais pesado Dá treboquês, sem ideia, sem batalha Dá o D Só o zê de um mais pesado Dá treboquês, sem ideia, isso é batalha Dá o D Isso é batalha Batalha da leste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras Batalha da leste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras Só sobrevive quem manda as verdadeiras A trincheira me ajudou na evolução inteira Colei desde 2018 Quando eu era um moleque que mandava as rima Era meia-foto Mas hoje eu tô calmo, sempre bem mais calmo Pra na batalha enterrar os MC a sete palmos Depois é só resenha Tudo parceiro Isso que é a essência de um real freestyleiro O hip hop corre na minha veia Sem maldade mando Eu gosto mesmo é de tá nas ruas E se é leste ou se é aldeia Não importa porque minha casa hoje tá nas duas Duas batalhas que me ajudou a evoluir Seja como pessoa ou como MC E é mó satisfação tá aqui Um parceiro que eu tenho e é amigo da minha vida Não é só amigo de free Foi várias cotas, nós lá no Butantan Além de amigo big, eu também sou fã Cê sabe que isso é de cota Porque a gente tá junto, seja na vitória ou na derrota Os moleque avança e dança Dou um salve pra o DJ, a DJ do França Porque eles cansa, riscando na base Os moleque manda muito pra nós poder chegar e mandar as frases Salve também pra produção, audiovisual E o estúdio que tá legal, tá normal Mas pra mim já tá suave e foi mó satisfação Primeira de 2021 que o Apolo sai campeão É, pro Apolo sai campeão E pra nós participar é a maior satisfação Queria chamar aqui no palco os meus irmãos Mas falaram que não pode por causa da aglomeração É foda, nós no distanciamento social Mas não há distanciamento intelectual Entre os MC e a plateia A viva e sinistra, a troca de ideia Sem maldade mano, vamos chegando a cada passo Por isso que se os meus parceiros não fazem, eu faço E eles fazem a parte deles e eu faço a minha E é desse jeito, tipo no bairro, que nós vai vencer as copinha É isso mesmo, mas saudade de fazer umas rimas E ver geral na plateia aí com a mão pra cima Ver todas as monas, os mano e as mina Mas pra isso acontecer, os cara tem que liberar vacina Aê, sem maldade, tem que saber se é Se nós vai tomar o bagulho e virar jacaré Mas se for, que seja Com certeza mano, vou batalhar o que nós deseja Vou fazendo o free da hora Sinceramente, rima que nós manda na hora A gente elabora a função de MC Mas é vários corre-louco pra poder pisar aqui Várias lutas, vários trampos, vários estúdios pra ir Vários hits pra gravar, pra um dia nós chegar lá Sinceramente, satisfação quem assistiu E se assistiu aqui, também vai assistir a volta na Leste lá É nóis, caralho Satisfação! É isso, nossa monstro, muito obrigado Desde já eu quero agradecer a todos que assistiu, que participou, mano A Leste, mano, a volta da Leste é tudo, sem maldade Eu tava com muita saudade de tudo isso Com certeza, quando voltar tudo ao normal Eu vou estar lá com vocês Vira pra eles Tá, tá fazendo a foto do campeão Desculpa gente, mas enfim, muito obrigada de verdade A Leste, semana que vem, 4 horas, mano Encostem É isso aí família Na live Pô galera, muito obrigado a todos vocês Muito obrigada, mano Principalmente a toda a produção, tá ligado? Sim, velho Anonimato, mano, muito obrigado Estúdio Anonimato Records aqui, velho Anonimato, gente Semana que vem tem a Leste, a Batalha da Leste tá de volta Toma Segunda-feira tem BDA ao vivo Exato Não percam Obrigada aos DJs, velho DJ Adria, DJ Falsa, é louco Tamo junto Valeu galera Beijão Printa aí, printa aí Os vídeos vão sair no canal da Leste, hein É nóis Tchau